Nova AEFM vem com o pacote completo É o pacote completo, é essa porra aí meu irmão, vai lá no Descascar É a de lá que tem potência e é que não tem música, tem DJ É a de lá que tem dois, três DJ que não vale por um É a de lá que tem um estourinho, o som toca ruim pra caralho É a de lá que tem um estourinho, o som toca ruim pra caralho É AEFM não, vem com mais potência, muito mais qualidade e companhia Chegamos um time tão grave, DJs de renome e nome e muito talento Tá na parada de música, ó, e aí? A dizer o que agora é, concorrenta? Não temos mais Estamos olhando a galera no retrovisor há muito tempo Nem vejo mais a galera no retrovisor É o malvado soltando logo a primeira perna da noite DJ Júnior O malvadão da ilha Aê! Faz o teu canal aí? Faz o teu canal? Flavina do Maratinho Oh rapaz, nem sabia que ia mexer contigo Mas não sabe o que eu tô falando Faz esse recorte Joga no canal que amanhã é 10 mil seguidores Só os comentários ali Vamos lá! Tchau!